O Davi deu uma aula pra Yasmin de como é que funcionam as coisas, né? A Yasmin que ficou causando punições de maneira proposital hoje durante a tarde recebeu um chamado da produção no confessionário, tomou-lhe uma bronca falou que não é pra continuar fazendo, porque se continuar fazendo, quebra as regras e tá eliminada. O Davi deu uma aula ali pra ela sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Jogou na cara dela isso aí mesmo, tem que jogar mesmo, porque assim, ela tá querendo ter razão numa parada que a produção falou que ela tá errada e que se ela continuar fazendo ela não tá eliminada. Porque isso aí fere as regras do programa. O Boninho hoje apareceu falando pra todos eles ali, um comunicado, um vídeo que tá aqui no canal em alto e bom tom, dizendo que fazer coisas de maneira proposital é passível de eliminação. Ou seja, tomou bronca no confessionário, o Boninho apareceu pra encerrar todos os assuntos referentes a isso que estavam continuando a falar sobre isso, pra encerrar de vez dizendo que é errado, pra casa inteira saber que é errado, entende? E ela quer tá certa, esse é o problema, né? Ela quer comparar a atitude dela com a atitude da Alane, da Bia, que tão disparada assim no vacilômetro, tão errada assim, pisam na bola assim, mas não fazem de propósito diferentemente da Yasmin, que detonou hoje, né? Fez muito de propósito. Tchau. Tchau.